E aí galera ligado nas lives do dia passando para lembrar todos que hoje vai rolar uma super live a partir das 19 horas galera no YouTube transmissão ao vivo no YouTube uma super live aí o bloco vai safadão galera comenta aí embaixo que vai curtir essa super live transmissão aí que rola no YouTube às 19 horas claro o link tá aí na descrição para você acompanhar essa super live então é isso galera gostou do vídeo já deixe seu like para fortalecer o nosso canal sejam muito bem-vindos e até o próximo E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.